Mai, mai, sei que eu te perdo, ai, ai Que delícia, delícia Assim você me matar Ai, sei que eu te perdo Que eu te perdo viu? Nem buss nada não Me cú noé Retrufie,IONE Eu te perdoei Eu te perdoei O que é isso? O que é isso? O que é isso?